Bom, primeiro, comprometer a equipe técnica da televisão, e depois, naquilo que me questiona, eu acho que o futebol está a decrescer, principalmente o futebol 11. Não o futebol 11, é que se formos a voltar em tempos recônditos, nós tínhamos várias modalidades, mesmo aqui na província da Zambésia. Eu faço as questões, onde é que está a prática de natação? Onde está o handball? Onde está o vôleibol? Onde está o atletismo? Onde estão as corridas de velocidade? E várias outras modalidades, onde é que foram? Se essas modalidades realizavam-se cá na Zambésia. E depois, a outra coisa que eu fico um pouco triste, é que nós temos aqui vários setores empresários, e que não vejo o apoio que têm dado, no sentido de poder incentivar as equipes. A província de Zambésia é conhecida como uma das províncias com muitos adeptos amantes de futebol. Mas estão marginalizados porque não existe apoio, não existe nenhum apoio. É preciso que haja apoio, que é para conseguirmos potencializar este tanto talento que nós temos aqui na província da Zambésia. Cada ano que passa, sempre há de crescer, não com tendência de subida. Porque eu penso que isso alia-se muito mais a questões mesmo econômicas. Penso que o empresariado agora está a fugir com relação à parte esportiva, preocupar-se mais nos seus negócios do que a parte concretamente do esporte. Por isso, fazendo uma breza, em suma, posso assim dizer, em suma, dizer que enfraquecida. Enfraquecida, penso eu, nos anos anteriores, a província da Zambésia praticamente era celeiro. Era celeiro com relação ao desporto. Vimos aqui muitos jogadores a militarem lá na seleção nacional. A militares na seleção nacional. Eu penso que há que receber essa situação para vermos se conseguimos voltar a aqueles patamares que a província da Zambésia sempre esteve. Para mim, estou a ver que estamos abaixados. Vamos lá ver quando estamos a encontrar o Ferroviário, um clube grande, quando disse que não vai entrar este ano. Para mim, uma grande tristeza que não poderia acontecer isso. Enquanto eu, como uma pessoa que gosto muito do esporte, mas para ver o Ferroviário, dizer que nunca vai entrar na vida. Desde que eu comecei a ver o Ferroviário, ouvia dizer que nunca entrou no Provincial. Mas para não entrar, para mim, é grande triste. Há um deglino muito grande, em termos de número de equipes de futebol, sênior, comparando com os outros anos. Nós, por essas alturas, estaremos a competir e teremos já muitas equipes inscritas na Associação Provincial de Futebol. Mas acho que isto está ligado à realidade do próprio país. O futebol é uma atividade também, para além de ser desportiva e social, também é econômica. Creio que, se calhar, deve ser a crise econômica, neste caso, que assola o país. Como vocês, todo mundo sabe que, economicamente, o país não está a atravessar os seus melhores dias. Nós temos aqui, na Provincial de São Bés, a particularidade de muitas equipes serem de pessoas. É verdade, temos muitos clubes tradicionais, temos o Sporting, o Benfica, o Ferroviário. Agora temos o Matias do Mocuba, mas os outros clubes são de individualidade. São pessoas que gostam do futebol e que vão movimentando equipes. E, com esta crise, se calhar, as pessoas têm cada vez menos dinheiro até para fazer. Faça aquelas suas despesas diárias nas suas casas e acaba não sobrando dinheiro, talvez, para fazer o futebol. Acho que, sendo assim, para servir, salvar, diria, a honra da própria província, acho que estão aqui os clubes. Acho que, por isso que o Sporting está aqui, já está aqui a trabalhar de modo que possa competir, entrar em competições oficiais organizadas pela nossa associação, que é o nível da província. Eu acho que o governo teria o papel de incentivar e chamar os empresários e incentivar no sentido que eles apoiem as equipes. Nós temos aqui várias empresas, nós temos aqui a Nambawane, nós temos aqui a Agua Pesca, nós temos aqui empresas de telefonia móvel, temos várias outras empresas que podiam muito bem estar a patrocinar o desporto. É como nós olhamos também para outras províncias, a gente vê ali equipes patrocinadas pela Frose, Liam e outras empresas. Aqui, a província da Zambesia também tem que voltar a fazer, porque eu me lembro, nos tempos, mesmo o ferroviário, era patrocinado pela BP, a Petromo, que sim, a Petromo que patrocinava o ferroviário, mas um quanto o ferroviário tem potencial. Temos aqui os bancos, não estamos a ver nenhum banco a patrocinar nenhuma equipe. E temos aqui mais outras empresas, mas nenhuma delas estamos a ver aqui com publicidade de equipe cheia, se dá pelo menos um lanche, um incentivo aos atletas, patrocinar em cadernos, pode não ser em valores monetários, mas aqueles exercícios em que sempre se fez. Penso, eu só para recordar que eu disse que o empresariado local agora preocupa-se mesmo com o próprio negócio dele. O que deve se fazer? Na minha opinião, tem que ser o governo, a sua cota parte, tem algo a fazer, ou a sensibilizar o empresariado local, que é para ver se passamos por cima disso. Agora, olhando para concretamente aquilo que me questionou aqui com relação às equipes, o número de equipes, a militar é na província, o nosso provincial é aqui na província da Zambésia. Dizem que são três na província, mas... Na cidade de Quilimane? Na cidade, exatamente, na cidade de Quilimane. Criou que... Na cidade de Quilimane ter um ferroviário, ter um Benfica, ter um Saguara, e muito mais, ter um Gera de Ações e outras coletividades, mas já desapareceram. Há nomes sonatos como o Mata Sangra Mazica, que já não se fala. Sim, é com relação a questões econômicas, que essas equipes chegam a um certo ponto que já não se aguentam arrastar, é porque de amigo e juntam-se ali, durante tanto tempo, se for a recordar aqui, temos a equipe 3 de fevereiro de certos amigos que conseguiu estar no nosso campeonato aqui província, durante muito tempo, mas chegou este ano, desapareceu. Então, aqui, isso está aliado a questões econômicas em muito, porque sem dinheiro mesmo não se faz futebol. Isso, a querer verdade, sem dinheiro não se faz futebol. A gente, como sabe, as empresas também têm uma certa responsabilidade social e até existe a lei de mecenato, que é um instrumento aprovado, um instrumento legal, que deveria estar ao servir de desporto, em que as empresas, os empresários, poderiam patrocinar o desporto e cultura e, por ver disso, poderão estar dizendo de poderem pagar certas taxas ou impostos, mas essa lei também não está a funcionar. Eu, se for já reparar, quase que nenhuma empresa patrocina algum clube, tirando aquelas tradicionais, estou a falar do caso dos ferroviares, como nós sabemos, já tem o vínculo com os CFM, temos a EDM, que patrocina o Coxa do Sol, o Xingalas, o Desporto de Nakal, temos a HCB, que patrocina a União Desportiva de Songo e acho que por aí, mas em termos de patrocínio, de facto, não temos. Já tivemos tempos bons em que temos, por exemplo, as empresas de telefonia móvel, que patrocinavam vários clubes, não só na área de futebol, mas de esporte, de uma forma geral, patrocinavam também a parte de cultura. Nós acompanhamos aqui vários eventos culturais patrocinados por essas grandes empresas, mas por aquilo que temos notado nos últimos dias, não tem havido esse patrocínio. Acho que cabe aqui em direito, neste caso, que é o governo, que essa parte do esporte, também a parte social, que faça valer, aqueles são os instrumentos legais, encontre uma forma de poder atrair esses potenciais patrocinadores, de modo que possam patrocinar o nosso esporte, não só o futebol, mas estou a falar do esporte de uma forma geral, porque se formos, está a haver um declínio muito grande em termos daquilo que é a massificação, é a prática do esporte no nosso país. Isso não é bom para o país, não é bom para a sociedade, de uma forma geral. Se for já ver, estamos numa altura em que há uma proliferação de doenças crônicas, mas essa proliferação também é uma das causas, é a inatividade ou a falta de prática desportiva nos cidadãos, porque já não há essa cultura de prática do esporte. Então, isso não impacta só naqueles que praticam desporto de alta competição ou de formação, mas até na saúde das pessoas, porque temos cada vez menos pessoas a praticarem desporto. Então, acaba o próprio governo traçar políticas para encontrar formas de como ultrapassar essa situação e formas também de revitalizar a prática do esporte. A nossa província tem essa cultura histórica de prática de esporte, já são grandes atletas em várias modalidades, mas nos últimos anos a situação está cada vez mais a deteriorar-se e não estamos, eu como desportista, não estou satisfeito com isto. Ainda bem que estamos no fim do mandato, talvez para o próximo governo tenha que olhar com especial atenção para essa área do desporto, de facto, porque também é uma área muito importante. Eu não estou a ver nada da província da Zambésia, os dirigentes da província da Zambésia, não estou a ver a lutarem para o desporto da Zambésia. Somente a juventude do desporto, temos membros senos, temos muitos dirigentes aqui na província da Zambésia, não estão a lidar com o futebol, estão virados a outras coisas, não o desporto. O desporto é uma saúde que nós deveríamos ter aqui na província da Zambésia. Vários empresários, temos aqui vários empresários, várias empresas, e para ajudar essa parte do desporto da Zambésia. O desporto da Zambésia está a ir abaixo, porque não temos patrocínio, não temos pessoas que lidam para pegar o desporto. E mesmo o nosso governo não está a ajudar o futebol da Zambésia, não repara nada do nosso futebol. e associação deve ter também uma geral parte de ser exemplo também, de procurar saber os... Para mim, o que estou a ver na realidade é para o desporto não ir à frente, por causa do governo, o governo que está a falhar muito. Porque só vamos lá ver, olhamos o desporto, dizer que o desporto sobrevive através das suas receitas que ele consegue em termos. Por causa dos sócios, aqueles sócios que às vezes não contribuem, e alguns que contribuem, mas nesse contexto, o desporto tenta fazer os seus meios possíveis. Vamos lá ver quando vamos encontrar, como o 3 de fevereiro. O 3 de fevereiro vive na parte daquilo que ele consegue da sua maneira. E nesse contexto, se houvesse um governo que poderia estar a pôr mão nos clubes, quer dizer, informar as empresas, aqueles que são grandes empresas, dizer que, olha lá, vamos lá fazer ver esses clubes que estão nos provinciais, para ver se podemos contribuir a um valor para aquilo. E os clubes sejam desenvolvidos para a frente. Principalmente aqui na Zambésia, havia a empresa Matal, nos tempos dava ajuda, acompanhar por hora. Vamos lá ver, havia a empresa Caminho de Fevereiro. Também estava no grupo, mas hoje a ar recaiu. Mas nesse contexto, o governo não faz parte para olhar esse desporto. Para mim, estou a ver tudo a falha do governo. O que deve se fazer então? O governo deveria fazer o mesmo possível, dar um alerta às empresas. Porque o governo, quando chegar em umas empresas, vamos lá ver, deve, vamos dizer que a Votacor, Movidele, MCL, essas empresas têm feito também uma ajuda. Mas aqui na Zambésia nunca houve esse tipo de ajuda para os clubes provinciais. No meu ponto de vista, eu acho que sim. Tendo em conta que nós hoje temos um representante da juventude do desporto, alguém que já passou por isso, já foi jogador, já foi treinador, e hoje está como o dirigente máximo, eu acredito que contávamos com um papel mais forte. Não só, também temos o governo provincial, que sempre também esteve ligado aos desportos, e hoje está fora. Eu acho que não devia ser isso. O que esperávamos é que agora temos uma parte forte na coisa, na governação, que são pessoas que passaram pelo desporto. era a nossa grande esperança, mas sentimos-nos mais fracassados, enquanto era o momento de termos mais força. E como é que olha a decisão, eu sei que é adepto ferreiro do Ferroviário de Queval, como é que olha o Ferroviário a não participar no provincial? Bom, esta parte, eu prefiro não lamentar, não dizer nada, mas apenas dizer que sinto-me muito triste, sinto-me muito triste, é a equipe, praticamente a equipe mãe da província, e na ausência dessa equipe, será um grande déficit, é uma grande tristeza mesmo, é uma grande tristeza para a província da Zambésia. O papel do governo é procurar um meio termo, de encontrar um empresariado local, e incentivar, obrigar aqueles empresários, na sua responsabilidade social, para andarem atrás pouco dos clubes, atrás dos clubes, que é para poder ajudar, para voltarmos àquela nossa Zambésia, de sempre, que sempre competiu com, o campeonato sempre recebeu 10, 13 equipes, teve 13 equipes no máximo, sempre estivemos nessa coisa, mas o que se percebe hoje, está difícil, é difícil, e eu sempre vou dizer aqui, sem dinheiro, não se faz futebol. Música Música